Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa maravilhosa E é muito fácil! E o melhor de tudo é que é super econômica Então, vamos para o vídeo! Em uma panela vamos colocar 600 ml de água E vamos ligar o fogo e deixar em fogo médio até ferver Pessoal, a água já está fervendo Vamos colocar aqui 2 pacotinhos de gelatina de morango E vamos misturar Agora vamos desligar o fogo E acrescentar 200 ml de água gelada E vamos misturar mais um pouco Vamos precisar de um refratário Esse que eu escolhi Tem 26 por 16 E 6 cm de altura E vamos passar a nossa gelatina para o refratário Agora vamos levar para a geladeira por 2 horas Ou até que a gelatina fique firme Pessoal, a gelatina está pronta Agora vamos fazer a segunda parte Vamos colocar no liquidificador 250 ml de água quente Fervendo Vou colocar também 1 pacote de gelatina No sabor de maracujá E 2 caixinhas de creme de leite E vamos liquidificar Por 30 segundos Agora vamos despejar Por cima da primeira gelatina E vamos levar novamente A geladeira por 1 hora A geladeira por 1 hora A geladeira por 1 hora Hum, que delícia de sobremesa pessoal Eu sugiro muito que você faça na sua casa Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like aqui pra mim Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ativar o sininho Pra não perder nenhuma receitinha aqui do canal E compartilhe essa receitinha Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau